Fátima Bernardes comete erro absurdo ao vivo na Globo e é obrigada a se retratar em rede nacional. Perdão, apresentadora do encontro com Fátima Bernardes da Globo, comete erro histórico e vira motivo de piada a ex-mulher de William Bominere e apresentadora do encontro da Globo. Fátima Bernardes comete gaf ao vivo e é obrigada a pedir desculpa a apresentadora do encontro com Fátima Bernardes. Voltou a virar assunto nas redes sociais mais uma vez. Isso porque, a ex-mulher de William Bominere é muito conhecida na web, graças às diversas gafas que cometeu ao longo de sua carreira profissional na Globo, principalmente agora, que comanda uma atração ao vivo nas manhãs para todo o Brasil. Por causa de sua fama, a profissional começou a ser observada todos os dias, pois os telespectadores ficam à espera de um único erro e, é claro, que encontraram quando ela foi falar sobre a novela Amor de Mãe. Toda a confusão começou quando a contratada da emissora carioca chamou mais uma convidada para o seu programa. Na manhã desta quarta-feira, 23 de outubro, a cantora e atriz, Maria. A jovem, de 19 anos, estreará na próxima telenovela das 21h, que substituirá a dona do pedaço. Ao se sentar ao lado do músico Vitão, que fez parceria com Anitta, a apresentadora falou sobre a trajetória da artista que começou muito cedo. Goiás News Notícias, deixando todos vocês, bem informados. Curta também nosso canal, no Youtube, para que possamos, produzir novos conteúdos. A Maria já se apresentou no palco do Rock in Rio, no Espaço Favela, e foi muito bacana. Já tem Rock in Rio no currículo, brincou a Fátima Bernardes. No entanto, o que assustou os telespectadores foi a falha gigantesca que a apresentadora da Globo cometeu ao vivo. Ao falar sobre a trama que a atriz participaria nos próximos meses, a ex-mulher de Bomineira acabou falando o nome errado. Você vai participar da próxima novela, né? Filha mãe. Filhos da mãe. E indagou a apresentadora do encontro, mostrando que estava um tanto quanto perdida. Tentando amenizar a situação, a atriz da Globo respondeu tudo com um sorriso. Não. Amor de mãe. Corrigiu. Ao perceber o seu erro, Fátima Bernardes foi obrigada a pedir perdão. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.